Oi pessoal, vou dar uma dica básica e rápida para vocês sobre o uso do Ctrl A no Adobe Audition 1.5. Bem, quando você estiver gravando algo e tiver assim, tipo aqui a minha tela, sabe, cheio de vozes e tal, e você quer mixar, ou seja, você quer juntar todas as vozes em uma só. Porém, você não quer que o instrumental venha junto. Como vocês podem ver, aqui eu tenho o instrumental, o restante, tudo aqui, para baixo, tudo é voz. Eu quero juntar só as vozes, eu não quero que o instrumental venha junto. Um exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um mudo no instrumental e eu vou selecionar todas as faixas, mas eu vou utilizar o quê? O Ctrl A. Então, no seu teclado você dá Ctrl A e tudo vai estar selecionado, mas perceba que o instrumental também está selecionado ali. Porém, ele está no mudo. Ele vai junto com toda a faixa, vai, para tudo ficar no tempo certinho, porém, ele não vai ser reproduzido, porque ele já vai estar no mudo. Então, logo após, para mixar juntar tudo, é só você vir aqui nessa opção Mix Down Select Waves e, voilà, Creating Mix Down, ou seja, criando a mixagem. Você tem só as vozes aqui e o instrumental, ele não aparece, porque ele está no mudo. Vamos ouvir? E percebam que, quando ele faz essa mixagem, ele cria uma nova faixa de áudio, chamada de Mix Down, aqui no cantinho. Então, eu volto para o Multitrack, viu? Agora, o que eu vou fazer? Já que eu já mixei todas as vozes, eu quero que suma tudo isso daqui, de menos o instrumental. O instrumental fica aí, no lugarzinho dele. Vou manter tudo selecionado, como já está aqui, porém, eu não vou selecionar o... Eu vou deselecionar o instrumental. Então, eu clico no instrumental, eu vou clicar em Ctrl de novo, perdão. Clico em Ctrl e vou clicar só no instrumental. E tudo vai permanecer selecionado. E vou em Delete, na troca Delete. Sumiu tudo. Yes! De novo, então. Vou refazer para vocês me seguirem e saberem fazer da maneira correta. Está tudo selecionado. Assim. Vou, aperto em Ctrl. Clico em cima da faixa que eu não quero deletar, que eu quero que ela permaneça no programa. Ctrl. Mais um clique. Agora solto. E vou na tecla Delete. E todas as vozes, todas as gravações que eu queria que sumissem, vão sumir. Vou, então, até o mixdown que eu acabei de fazer, a mixagem que eu acabei de fazer. Eu vou arrastar até a Most Track View. E pronto. Voilá. Ela está no tempo certinho do instrumental. Não fugiu nada. E sumiu todas aquelas vozes que eu não queria. Vamos ver se está tudo certo? Vamos ouvir. Viu? No tempo certinho da música. É isso aí, pessoal. Essa é a minha dica para vocês do uso do Ctrl A. Utilizem e boas gravações. Até mais. Tchau. Fui.